De graça ninguém faz, porque bobo ninguém é Com ele vem o carro, fama e luta a mulher Dinheiro maltrata, consagra, vive, oprime, deprime Dinheiro manda, desmanda, o melhor calibre Tem mano que entra no jogo, dá uma de bobo e sai todo quebrado Mas a grana cobra até os cacos, transforma a mente dos fracos É o queijo dos ratos e sabe o que é mais engraçado? É vacila, te cobra, te bota na roda, te faz que desmola Sem crença não pensa, faz sua cabeça de recompensa E no excesso de dinheiro sobra a carência Dinheiro é bom, não? Ganância te chama, Jão Vendo as vadias rebolando até o chão Trabalhando o mês inteiro por uma noite de ostentação Pensando várias fitas, cabeça a milhão Mas aqui estou na guerração contra a decepção Que beira no fio da navalha mantida por minha própria ilusão É, o criado fez o criador de pau mandado Talvez não seja só sorte, rolar os dados Crash crack, uniform money sem flashback Viva lá vida por verde, noite calaté a cena, mira, dá click-clack Sem sobrar nenhum glória e vitória, gelo, hung Que mais contenta eles, mano, é cuspir os comum Quanto mais eu jogo jogo, mais esse lixo me dá nojo, é a lei Cada um por si, o corre é todos contra todos Quer, veja a personalidade, né? Cada milhão ainda é pouco, não? Distingo certo do errado, essa guerra sem lado me deixa mais louco, Jão Granas, grama, sexo, fama, cegão nessa skin E eu tento diferenciar quem soca lucrado As obras-primas sem perspectiva, sem medo Sem dó na partida, se cê encontro na sua conta Agora é razão da nossa vida, desconto Conta na Suíça, dez contos, veneno na bica Que hoje nós mata e morre por lucro Do homo sapiens suicido e vem Nós culpa o destino e nem vê o desatino Que nós perde o passado e o presente Mas no futuro viver mais tranquilo, filho Foda aceitar que isso não vai mudar Vão morrer de lutar na luta sem final Sou expedido sem crédito e viril Eu caço inimigo como um animal Balas de mortes, caminhos, seus corpos, o sangue e seu corpo te sacia Em prol de fãs, filosofias Mas é, ideia torta Não abre minha mente, nem me conforta É foda o passado, é culposo Venenoso na fita, é tudo por um todo Cê fica louco, pegado neurótico, fraco Só colhendo os cacos Daquele problema que não tem esquema Mas logo centena que a chance é pequena E mesmo sem crença, espero que vença Se não, entenda, não venda por renda Que dá desavença Só barralha e pensa na som Fazendo a milhão E vida vazia, todo dia se procria Não é, mas deveria pensar na demagogia De toda essa magia, autoria, euforia Indigno e dá briga E aí, Rodrigo, cê viu? Entra no jogo, vai tio É, não pensa viagem que é só filantragem Quero ver que é o primeiro abandonar o navio Quem viu, viu, cê não viu, tio Não há ninguém que ouviu Pediu, sentiu É, cabeça não passa da porta Sufoca na volta Ficou sem sua cota, puto Fudeu todo mundo No plano mudo Sem conjunto Fez a troca na espreta Pra bafar suspeita De quem te respeita Pra aumentar a receita E tudo isso foi num só dia Já virou mania, ó Mas nem atravessa o caminho Se não vira a história pra Lidia Crash, crack Killing for money sem flashback Viva lá vida por vender Não te calatece Na mira daqui e clac Sem sobrar nem um Glória e vitória Gelo ruim Que mais contenta eles, mano É cuspir os comum Crash, crack Killing for money sem flashback Viva lá vida por vender Não te calatece Na mira daqui e clac Sem sobrar nem um Glória e vitória Gelo ruim Que mais contenta eles, mano É cuspir os comum